O clássico representa muito porque, ainda mais depois que você vem numa derrota da forma que foi na estreia da Libertadores, o clássico sempre tem a oportunidade de dar a volta por cima, de reconquistar sua moral, o respeito do adversário também e o respeito é na cidade, aonde você estiver, então o clássico é importante, independente da situação dos clubes, tem que ser sério o tempo inteiro para poder ganhar e poder tirar um sarrinho depois. Total, a confiança sempre foi a maior possível, a gente confia em todo mundo, todos os jogadores, depender do time que for jogar, o time é forte, então a gente quer entrar na independência no domingo e ganhar lá dentro. Não, eu já estou 100%, é até bom para parar com isso aí, para deixar bem claro que eu estou pronto para jogar. Não, é menor número, mas é a que a gente mais ouve, então independente de onde estiver, a torcida vai estar com a gente, vai estar nos apoiando, o que estão fazendo no começo do ano aí está sendo uma coisa absurda, está sendo fantástico para a gente e a gente espera no domingo e dar a resposta que eles tanto querem.